Música E nacional, obtendo importantes títulos, entre eles os mais importantes, bicampeã nacional em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, campeã geral do concurso nacional em Paranapoema, Paraná, campeã geral do concurso em Carapinho, São Paulo, campeã em Louveira, São Paulo, vice-campeã em Boa. A banda marcial de Ilha Solteira participa de todos os eventos e solenidades cívicas do município e aniversário de cidades vizinhas, tendo o total apoio da Prefeitura Municipal de Ilha Solteira. Portanto, venha aí então para a sua apresentação, sob regência, direção do maestro Wellington Reginaldo Rodrigues dos Santos. Para receber o carinho e os aplausos de todos os presentes, aqui na Praça dos Eventos, grande palco deste primeiro concurso de fanfarras e bandas do município de São Sebastião. Mão, fecha de palma a mão. Voa! 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 Ilha Solteira! Voa! 1, 2, 3, 4! Ao Toberi! 1, 2, 3, 3, 3, 4! 11, 1, 1, 2, 3, 4! 3, 4, 4! 1, 2, 3, 4! Se inscreva. 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 Se inscreva.